Bem-vindo, Virgem, obrigado por ouvir sua leitura de 23 de fevereiro de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. Este é um bom dia para fazer parceria em um projeto, Virgem, e eu diria que, pelo que parece, as pessoas ficarão mais do que felizes em formar uma dupla dinâmica, então não banque o invisível porque não é disso que se trata hoje. A lua está passando o dia em peixes e sua sétima casa de parcerias individuais e contratos legais, então sua mente está voltada para o equilíbrio e para encontrar a maneira mais eficaz de realizar as tarefas à sua frente. Bem, você sabe o que dizem, muitas mãos tornam o trabalho leve. Graças a um ângulo galvanizador entre la luna e o motivador Marte, parece que você pode criar algo verdadeiramente especial e único que impressionará seus colegas de trabalho e seus concorrentes. Você desejará interações significativas hoje, querido Virgem, enquanto a lua dá seus passos finais em Ares e sua oitava casa solar. O poder dessa colocação luminosa pode ser aproveitado para adicionar profundidade às suas conexões, embora você precise mostrar vulnerabilidade para inspirá-la nos outros. As pessoas ao seu redor seguirão sua liderança emocionalmente, dando-lhe o poder de facilitar trocas importantes ou profundas. No entanto, você vai querer dar um passo para trás em sua vida social para se concentrar em suas responsabilidades e tarefas, pois Luna e Saturno unem forças para destacar suas prioridades. Tudo parece estar em seu devido lugar hoje e todos os seus esforços serão bem-sucedidos. Você pode até recuperar as perdas que sofreu anteriormente. Como resultado, você tende a ser excessivamente otimista sobre as possibilidades no início. Tente se precaver contra a tendência de correr riscos sem verificar a fundo as oportunidades. Um encontro súbito e inesperado pode pegá-lo desprevenido hoje. Uma energia super romântica o cercará esta tarde, querida Virgem, enquanto a lua de peixe se alinha com o sonhador Netuma no setor de seu mapa que rege o amor. Esse clima cósmico é perfeito para conversar, flertar e abrir o coração, embora você deva estar ciente de que o autocuidado é tão importante quanto o contato humano. Apenas tente não se desviar de suas tarefas diárias. Uma quadratura entre Mercúrio e Urano pode desencadear alguns despertares rudes. A criatividade vai despertar profundamente mais tarde esta noite, quando Plutão se tornar ativo acima de sua cabeça, especialmente quando você se deixar inspirar pelo amor. Passe algum tempo sozinho hoje. Você precisa pensar profundamente e fazê-lo sem interrupção. Sua grande energia significa que você deve inventar coisas interessantes. A lua de hoje estimula o desejo de uma conexão mais profunda com alguém especial ou um projeto amado, querido Virgem. Vênus está na mesma área do seu mapa, e, embora a lua saia amanhã cedo, Vênus fica até 16 de março. Recursos e finanças compartilhados podem obter um bom impulso durante este ciclo. A energia descontraída está disponível para você em relação ao lado mais intrincado, complexo e amaranhado dos relacionamentos. Atrair recursos de fontes externas é mais fácil. Também é um bom momento para resolver problemas de dinheiro com um parceiro. Hoje, nesta semana, seria muito benéfico para você examinar as maneiras pelas quais você pode estar se segurando criativamente ou em um relacionamento próximo. Os conflitos com um parceiro podem surgir por se sentirem muito obrigados ou dependentes. Você pode se sentir um pouco rebelde se for pressionado a cometer ou seguir tradições ou regras que não pode seguir. Se você está mais inclinado a seguir seu próprio caminho ou seguir as regras, encontrar um meio termo ou equilíbrio seria útil. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Concentre-se em sua capacitação financeira, Virgem. Agora é a hora de agir, explorando suas opções profissionais para finalmente se estabilizar como a lua em ares cestil, tanto mercúrio em aquário quanto Marte em gêneros. Se você quiser se sentir mais seguro com seus investimentos e até mesmo aliviar dívidas, precisará explorar suas opções. Fale sobre o que você pode implementar em sua rotina habitual de trabalho para obter progressos financeiros e profissionais significativos. Quando estiver pronto, incline-se em sua afirmação mental para fazer as mudanças que o ajudarão a recuperar o controle sobre sua carreira. Hoje é importante ir para dentro e enfrentar os aspectos de si mesmo que estão causando preocupação. Você pode ter algumas preocupações sobre finanças que estão causando problemas. Hoje é sobre encontrar o equilíbrio interior e também buscar conselhos quando necessário. É um dia positivo para a comunicação, então não deixe de compartilhar seus pensamentos. Esta lua também aumenta sua criatividade, então é um bom momento para se concentrar em ideias que possam produzir alguns resultados tangíveis. Como você pode fundir seu mundo criativo e o mundo material? Pense nesta pergunta hoje. Números da sorte Seus números da sorte para 23 de fevereiro são 8, 14, 25, 41, 30, 44 Amor diário Prepare-se para um período sensual e doce em sua vida romântica, virgem. À medida que a doce Vênus, a deusa dos relacionamentos e da atração, continua sua dança em sua oitava casa solar de intimidade e sexualidade até 16 de março, você sentirá o desejo de se fundir. Casais comprometidos sentirão isso com mais força, trazendo a você mais tempo para o TLC. Quando se trata de solteiros, você pode sentir que está se concentrando no que realmente precisa em uma parceria e avaliando como atender a essas necessidades. Aprofunde-se e reflita e você poderá encontrar novas respostas e insights. Há muita energia positiva envolvendo você e seu parceiro, embora possa haver certas influências negativas que podem fazer você começar o dia em baixa. Dê uma olhada mais de perto e você será capaz de ver os benefícios que este dia lhe reserva. E com poucos esforços você pode utilizar este dia para esculpir uma pessoa melhor fora de si mesmo. O fantasma de um relacionamento passado pode voltar para assombrá-lo. Se algo no presente surgir para assediá-lo, não aceite a culpa pelas coisas pelas quais você não é responsável. Pode ser que seu ex-amante não consiga suportar a felicidade e a harmonia no relacionamento que você compartilha com sua amada. Você entrará no modo defensivo conforme o dia avança. Você está no caminho certo, vale a pena lutar por quem você ama. E encoraje seu amado também a se opor abertamente àqueles que tentam perturbar as equações entre vocês dois. No trabalho, grandes coisas são indicadas na frente da carreira hoje. Você tem se sentido um tanto desvalorizado no trabalho. Isso desaparecerá completamente hoje e você poderá obter uma grande oportunidade de trabalho com um salário alto e mais vantagens do que você pensou ser possível. No entanto, aceitar este trabalho pode significar realocação. Portanto, você precisa pensar bem na decisão e envolver outros membros da família na sua decisão. Traga sua atenção para suas parcerias de negócios. Qual é a natureza de seus relacionamentos com aqueles com quem você trabalha? Hoje a lua está em peixes e na sua sétima casa. Você pode se dar ao luxo de se comprometer mais em suas interações com os outros. Um ingrediente necessário para alcançar o que você deseja em sua carreira é trabalhar ao lado de outras pessoas. E você não pode fazer isso acontecer se quiser que tudo saia do seu jeito. Além disso, talvez seja o contrário para você. Você tende a se comprometer demais, dando a outra pessoa precedência sobre si mesmo. Encontre o equilíbrio entre essas características essenciais. Saúde O aumento repentino de estresse no local de trabalho pode levar a complicações relacionadas à saúde, como enxaqueca, cefaleia tensional e hipertensão. Para se preparar para isso, você deve começar o dia com meditação, exercícios respiratórios e outras técnicas de relaxamento. Certifique-se de beber bastante água e ficar longe de junk food, pois eles só aumentam o seu estresse. Você pode sentir uma sensação elevada de atividade mental e uma necessidade de precisão e ordem durante esse período. Use essa energia para se concentrar em assuntos práticos, envolver-se em atividades intelectuais e cuidar de detalhes em seu trabalho ou vida pessoal. Atividades como organizar seu espaço de trabalho, pesquisar um novo tópico ou assistir a uma aula podem ajudar a canalizar essa energia de maneira positiva. Carregar cristais como o quartzo transparente, ametista ou citrino pode ajudar a melhorar a sua clareza mental e foco. Priorize o planejamento e a preparação das refeições para garantir uma dieta balanceada que apoie seus níveis de energia e saúde digestiva. Família e amigos Uma boa parceria na vida pessoal também lhe dará uma vantagem na vida profissional. A joint venture entre você e seu parceiro será um grande sucesso em questões de amor e também de negócios. Vocês dois entendem muito bem as diferenças um do outro e, portanto, podem se dar muito bem. Continue a ser assim sempre. Se alguém gosta de ter seu bolo e comê-lo também, esse alguém é você. Há algo tão gratificante em poder ter tudo o que você quer em seus próprios termos, e é claro que há, não preciso explicar o princípio do prazer para você, de todas as pessoas. Dito isto, você nem sempre pode ter dito bolo e ainda comê-lo porque, na verdade, eventualmente você terá que escolher se vai dar uma mordida ou deixá-lo continuar existindo em sua perfeição sem cortes e vidrada. Se essa metáfora parece um pouco pesada, bem, hoje está pesado tão difícil. Você terá que tomar uma decisão hoje, e pode não ser a mais divertida que você terá que tomar. Você vai perseguir seus prazeres ou cuidar de suas responsabilidades. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!